Música Do the right thing, do the right thing Do it all the time, do it all the time Make yourself right, never mind them Don't you know you're not the only one suffering Do the right thing, do the right thing Do it all the time Dona Zolinda, Dona Zolinda Make yourself right, never mind them Eita mulher distraída, senhor Parece surga Dona Zolinda, Dona Zolinda Se eu chamou de Vitorinha, parece que eu vi um sussurro vindo daqui Que sussurro mulher, me escolher bem gritando Deixa para os detentantes e pega essas capeluchas Que eu vou lhe ditar um ofício Fica decretado no dia de hoje Fica decretado no dia de hoje A senhora me assusta o que? Não vai escrever, não? Desculpa, senhor prefeito, eu escuto muito bem Sou só meio extraída, mas pode começar Cada uma que me manda Eu disse era uma vez Que nem sabia para onde estava olhando Que hora é essa A senhora disse alguma coisa? Fica decreto a criação do ministério do teatro São Ismariel e o francês Amargo e Goncil Coordenador geral e cumpre-se a lei Ô, tiazinha, a senhora sabe onde é que fica o teatro? Ai, tia, você gosta do cara? Querida, onde fica o teatro? Ai, tia, para! Olha como você traga uma miss O que que tu disse? Se a senhora sabe onde é o teatro? O que que tu disse? Se a senhora sabe onde é o teatro? Se o que ela assume Lá, lá Tiazinha, a senhora não disse o teatro? Tia, fica para lá Cadê a grande francesa, o adjunto? Gatinha, onde o teatro está lá? Para lá A gatinha, pirona Esse papel de Catarina A estrela principal da peça de Shakespeare A Mejera do Mata Já é meu Ninguém é mais linda e mais maravilhosa que eu A exuberante Gisele Boutinho Mas eu só espero que meu parnapeça seja um gatinho, né? Chega de ter que beijar a árvore feio Hollywood me espera Cheguei para arrasar e causar Pobres concorrentes Este papel já é meu É aqui o peixe para perto? Nossa, hoje em dia Desde que eu quero um entrar aqui Concordo Quase que não te vi aqui, menina Isso tem uma loja de água Só em dia Em que filme de terror fui me meter? Só com Mary Kay Na cauda Não me pergunteis onde ficou a alegria Esta terra Que a me desejaria Cruzar a água Querida, 20 de setembro já passou Nossa, cada uma que não aparece Chucra que nem potra porriada Mas que barbaridade É quem precisa de um galã Para peça Bonito desse jeito Só ele na rodoviária, meu amor Gatinho pirou na minha Meu Deus Feio que dói Jora Sim, senhor diretor São essas as atrizes que vocês me arrumaram? Sim, diretor São todas ótimas atrizes Temos aqui a Angelita Botiquim Que já foi a... Cuca Isso, cuca No cítio que fica pau amarelo É, cuca Um grande papel Temos também a Gisele Botiquim Que já foi a Missa Mambaia No concurso psicológico Um título importantíssimo E eu sou o galã Cala a boca, papai Filho desse jeito Só se for para uma peça de terror Vamos para os testes Quem é a primeira? Angelita Botiquim Quem? Angelita Botiquim Quem? Maria José Maria José Meu sonho é ser atriz E perder minha timidez Joana Me traduzam O que essa menina está dizendo Ela disse que se for ser atriz E perder a timidez, chefinha Não, ela disse que quer ser atriz E perder a timidez Foi isso que ela disse Não, isso eu disse Que ela disse Calada as suas patetas Próximo Angelita Botiquim Atriz Famosíssima Fui a Cuca no Brasinho Hollywood me espera Gisele Botinha Linda Maravilhosa Missa Mambaia 2012 Ai, ai O papel gemel Ela não é capaz de diferenciar Um beija-flor de um helicóptero Aonde eu vim amarrar meu bode Próximo Sou o gauchinho da alegreta E não me perguntas onde eu fico alegreta Segue o rumo do teu próprio coração Ediclei seu rangel Lindo Gato Charmoso E sensível Está certo De tarde eu dou o meu veredito Ver o que? O meu veredito A resposta A minha decisão Suas antas Onde é que fica o diretor? Cadê aquele francês metido à besta? Como podemos ajudar a primeira anta? Digo tema É, dama Que história é essa de fazer uma seleção para o papel de Catarina? Esse papel já foi comprado pelo meu marido, o prefeito Orelha Para a nossa filhinha amada e talentosa Tina Turner Sacolé A primeira e única Mãe, eu quero ser atriz Mãe, tu disse que eu ia ser atriz Mãe, se eu não for atriz, eu vou te enlouquecer Calma, filhinha O papel vai ser seu Ou eu não me chamo Janete Jackson Calma, Tininha Sua mãe já está resolvendo Só sai daqui depois que esse francês Fajuto vir resolver esse impasse Em o quê? Impasse, suas antas Show chamar o velho Show Sua mãe daqui Fique atento, José Coraque Estou fechando uma notícia quente por aqui Ah, não é notícia não É o meu bom Que ficou morto Eu estou nem vencido Só pense em comer, José Larga o sanduíche e bota as fotos Eu já vou te comer, tá? Vou te guardar aqui só um pouquinho Já te pego, tá? Um amém, um limouro Um gostoso, um gostoso Nós vamos deminar Vem a andar Que vamos descobrir o que está acontecendo por aqui Diretrando aqui, diretrando aqui, diretrando aqui, o senhor prefeito A essa coleta está aí com sua família Atrás do senhor Acerrar o pé do cabrito Que nem cagar se pode mais sossegado Que vamos ver Vamos lá. Vem, Azé, tem algo acontecendo ali. Ô, seu professor Zará, que história é essa de não escolher minha filha para o papel principal? Mãe, eu quero ser estrela, ser famosa. Compre pra mim, pai, compra. Calma, filhinha, o papai vai resolver isso já já. Ô, orelha, ou tu coloca esse francês do caciquinho no lugar, ou hoje tu já dorme na casinha do cachorro seu emprestado. Calma, Janete, que história é essa de seleção de atores? Já notava tudo vental com a minha filha ser o papel principal? Calma, calma. Vem cá, minha filha, Diquitinho. Vem cá, meu papai, orelha. Bom ser bem assim, senhor prefeito. São as assistentes. Joana! Sim, senhor diretor. Suas santas. Ou a minha filha fica no papel principal, ou eu quero o dinheiro da prefeitura de volta. Ou o senhor volta a cortar cabelo lá na tua barbearia, lá no caciquinho. Então, o senhor prefeito comprou com o dinheiro público um papel na peça de teatro. E o pior, o diretor, que era pra ser francês e que custou uma fortuna, não passa de um barbeiro do caciquinho? Mas que barbaridade? Barbeiro do caciquinho? Mas não era da dança? Barbeiro do caciquinho? Eu ia desperdiçar minha chapinha com essa peça de enfim? Nem morta. Tô fora. Goodbye, gente feia. O meu destino é o sucesso. Depois dessa, só me resta em tomar o trago no bar. Logo eu, uma atriz internacional desperdiçando meu tempo com esse talzinho do caciquinho. Até parece. Mas o xeruã do caciquinho, se ao menos fosse do alegrete. Não me perguntes onde ficou o alegrete. Os gatinhos brigaram por mim e foram embora. Todas elas me queriam. O negócio é ela na rodova, esprego na mina legal. Partiu o galã. Ah, são bonitas. Tinha, sua linda. Ficou só você. O papel é seu. Cala a boca, minha vida. O senhor arruinou minha peça. Minha carreira internacional. Estou perdido. Mas para o caciquinho, eu não volto mais. E o seu dinheiro já era. Zé, aproveita e tira uma foto para o jornal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri